E aí meus amigos, tudo bem? Hoje aqui gente, trazer mais uma coisa aí pra parte de culinária Na verdade, do que eu vou tratar aqui, já tem aí no Pesco Evolution Novamente agora, tô dando um upgrade aí que tô fazendo o vídeo Olha lá, sobre o que? Sashimi, gente Como preparar aí um sashimi Isso daí, vamos assim dizer, eu aprecio muito a culinária chapulenta japonesa Quem conhece sabe que eu amo É lógico que existe toda uma tradição, vamos dizer, toda uma ciência por trás aí do sashimi Não sou nenhum sushimen da vida, não Mas, o que acontece? Existem muitas pessoas que querem saber como fazer, como se dá o processo Na verdade, existem vários peixes aí que são peixes nobres que aparecerem feitos Mas o que é mais comum de se encontrar por aí é feito com tilapia É muito feito Antes que alguém fale, mas isso aqui é uma heresia, o cara tá fazendo com uma tilapia Devo ser sincero que E aí eu me recordo que com quatro anos foi a primeira vez que eu tive contato com o sashimi É verdade E até na ocasião Era o dono de um pesqueiro no qual a gente frequentava Ele era japonês Tudo e apesar de todos os peixes que tinha Ele, mesmo da sua tradição, não dispensava o sashimi feito de tilapia Enfim, gente, também com aquela velha história Você pode fazer sashimi com qualquer peixe, a questão é se ficar bom Enfim, a ideia aqui é mostrar um pouco da técnica Como já disse, não sou nenhum sashimi Mas eu aí aprecio a parte da culinária japonesa Eu conheço algumas coisas, faço algumas coisas Existem, pode-se fazer de várias Vários tipos de sashimi com peixe, tem birula, enfim Existem técnicas diferentes Mas em todo caso, aqui dá pra gente ter uma ideia Tem que preparar, óbvio, o peixe tem caca-cabeça, couro, tudo Tem tudo aí postado no canal, tem no Pesca Evolution Então eu vou pular essa parte aqui e vou mostrar já que o filé é pronto Lembrando que eu vou mostrar de duas formas Porque é o sashimi mesmo, como é geralmente consumido E também o meio que ficou abrasileirado Que é meio uma mistura do sashimi com ceviche, enfim Vou mostrar isso aí agora Gente, antes de eu preparar ainda vou mostrar uma coisa que é o seguinte Eu mostro como o filetato do peixe Mas eu falei que na ocasião eu gosto de preparar o peixe, vamos supor, o filé com a pele Só que no caso aqui do sashimi, dessa maneira que a gente vai fazer Tem que se retirar a pele Existem versões onde se faz com a pele, mas enfim Nesse caso aqui, como que se retira? Eu peguei e cortei a cabeça O peixe, isso aqui é limpeza normal Uma pontinha aqui da pele com a faca eu cortei E agora o que eu vou fazer? Um pano mesmo, tem gente que usa alicate, enfim É só segurar E ó Eu vou puxando Ponto a ponto Só que também, não só isso Ó Igual como se eu fosse filetar ele Dei o corte Pra poder sair Arrancar isso aqui que vai atrapalhar Sai Tem um osso aqui na verdade Essa parte aqui não dá pra cortar Ó aqui Quer ver? Aí Agora Tudo aqui se quiser Pode dando um corte Enfim Em todo caso Daqui Ó lá Ó saindo Ó Ó Isso mais tem que tomar cuidado Aqui na borda Aqui Foi cortado Pra garantir que saia bem Pra não rasgar a pele Que se vai sobrar de pele É ruim Ó Até com a mão sai Se pegar Mas só que ó Ela vai escorregando aqui em cima Então por isso que Usar o pano Aqui A gente Já entra a parte das costelas Vou pegar o telefá Aqui Cuidado com o modelo E aí vai saindo Vai arrancando Enfim Isso aqui dá pra passar uma faca E arrancar Tá aí já a dica Antes da gente continuar Aqui meus amigos Aqui eu já limpei Terminei tudo Ele tem Tô aqui Vamos dizer Com os filé dele Com a parte do lomo Aposta Acontece que Via de regra Tem essas partes aqui Que Não sei Eu uso Algumas pessoas não usam Enfim Eu Particular Eu Eu não desperdiço E se por exemplo Eu não for fazer sashimi Com isso aqui O que eu faço Eu corto inteira E faço uma isca E frito Enfim Como eu disse Eu ia mostrar duas maneiras Aqui Acontece que Para as duas O processo de corte Dele Usado é o mesmo Então Aqui eu vou cortar ele Certo Cortando bem devagar Para mostrar Enfim E aqui Vai cortando Sempre Na diagonal Aqui gente Depois de Aí Filetado ele Cortado Bem Eu preparo Do prato O primeiro Que eu vou mostrar É aquele mais Brasileirado Que eu falei Que fica Meio uma mistura De sashimi E cocevite Como que se procede Simples Eu dispuso Aqui ele Num prato Tudo rende Fiz a camada Aqui tudo Coloquei tudo Ele já De uma vez Se alguém preferir Os passos Pode fazer Uma camada De peixe Ou uma camada De cebola Camada de peixe De cebola Enfim Daqui a camada O que que a gente Vai fazer Como já adiantei A gente vai utilizar A cebola Limão Gengibre Shoya E sal Corrigir Então vamos lá O que que a gente Vai fazer Com esses daqui A cebola A gente vai cortar Ela bem fininha Ela foi descascada E aqui A câmera vai julgar Um pouco de mim Mas Não atrapalhar Mas ó Certo Seria uma paca de serra Também ajudaria Mas Enfim Quero só mostrar Ó Bem fininho Daqui pra menos Desse jeito Fica muito bom Descortar assim Fininho Enfim Aqui eu vou Fatiar ela inteira Agora Aqui meus amigos Eu cortei ela Toda Bem fininha E coloquei Por cima do peixe Tá colocado Como eu disse Tem gente que gosta De fazer uma camada Em cima Outra embaixo Enfim Pra mim Eu gosto assim Colocado tudo por cima Agora A gente vai preparar Vamos dizer aí O molho Que vai cobrir Tudo isso aqui Que é a base do que? Limão Shoyu E gengibre Também se precisar Corrigir um pouquinho De sal Mas via regra Não precisa Isso daí é só Por causa do gosto De alguém Enfim Vamos preparar O molho agora Pegar os limão Esse que é um limão cravo Na verdade Esse aqui é o último Que eu tenho Na geladeira Estou usando ele Já pra Acabar com ele Na verdade É pra peixe Carne e tempero Você tiver que usar Algum limão Pra mim Esse aqui O limão cravo Alguns chamam de limão rosa Enfim E também Tem aqui o gengibre O que a gente faz? Vai pegar Vai ter que descascar Todo ele Passar aqui Descascar Então eu vou descascar Aqui Cortar a ponta dele Depois você pode Começar a descascar Na verdade Como eu disse A câmera atrapalha E muito Os meus movimentos Enfim gente Aqui eu vou terminar De descascar Tirar a câmera Aqui pra facilitar O meu trabalho Daí a gente Continua Gente Aqui Eu piquei tudo ele Um quadradinho Bem pequenininho Como se fosse Cortar um tomate Enquadrado Cortei ele mais ou menos Assim Dei umas repicadas Nele Por que? Agora eu vou levar No pilão Aqui Aí Tá aqui Levei Vou fazer Igual Como se faz com o alho Bater bem Vai bater bem Depois que bater bem Ele Macetar ele bem Bem macetado O que eu vou fazer? O vinho com o suco do limão O suco do limão Vou experimentar tudo aqui E vou adicionar o shoyu Esse vai ser o nosso molho Alguns vão me perguntar Mas a quantidade Gente Preferência pessoal O importante É que cubra o peixe Então se cubri o peixe aí Vai ficar é suficiente Porque deve ser corto tudo ele O peixe e a cebola Então às vezes é até vantajoso Fazendo uma vasilha um pouco menor Pra que o peixe fique até Às vezes um pouquinho mais compactado Mas você economiza Aí na quantidade de limão De shoyu Enfim Pra parar o molho aqui A gente passa Onde é que tá o peixe Tá aqui gente Olha lá Tá o shoyu O limão O gengibre Foi tudo batido E também Eu adiciono um pouquinho só de sal Pra dar uma quebrada No limão Você pode adicionar Ou não Enfim É da preferência de cada um Fez isso É só pegar Tá aqui gente Daí o que a gente faz Pega ele Pode levar por exemplo Um pouco na geladeira Se quiser Pra deixar ele dar uma descansada Pra dar aquela curtida no peixe Daí a hora que ele der aquela curtida Esse aqui tá pronto Pra consumir Agora Tem a outra maneira Que é o clássico mesmo Que é o japonês aí mesmo O padrão japonês De se consumir Que é o sashimi mesmo Vou mostrar agora E a segunda maneira Gente que eu falei Que é o clássico Tá aqui ó Vou consumir ele assim Acompanhado do que? Shoyu Wasabi Ou gengibre Tem gente que prefere Basicamente é o que? Você vai pegar o peixe Vai passar Molhar um pouquinho No shoyu Passar no assado No gigi E consumir Lembrando Que esse é um negócio Que de fato acontece E nota-se isso Que o brasileiro tem assim Não sei na verdade Outras nações Mas vamos falar aqui do Brasil Pega o peixe Encharca no shoyu Passa um monte De assado Enfim Seja o que for E consome Enquanto na verdade Eu como mesmo no Japão Menos com quem eu tenho contato É o que? Apenas uma Um pouco Uma porçãozinha Só do peixe Que molha um pouquinho No shoyu Se tiver com assado Enfim E consome Porque a ideia É você sentir o sabor Do peixe E não do tempero Que seja Ou de qualquer O molho Que você esteja Acompanhando ele A ideia é você Sentir o sabor Do peixe Então tenha Atenção a isso O costume Que se você Por exemplo Começa a diminuir A quantidade de shoyu Da coisa que você está usando Você começa A querer sentir Esse paladar O teu paladar Para sentir mesmo O sabor De cada peixe Ou mesmo Do fruto do mar Enfim Então essas são As duas maneiras Aí que é Mais vamos dizer Usual aqui no Brasil Aí o clássico mesmo E aquela meio Aquela mistura Do ceviche Com o sashimi Enfim Amigos Então aqui Das duas maneiras Aí que eu Falei que eu ia mostrar Relativamente simples De fazer Como eu disse Aí Pode ser feito De diversos peixes Fica a preferência De cada um É claro Por exemplo Que você não vai Comparar uma quilapia Por exemplo Com uma tumba Capturar ali na hora Ter a aposta dele Enfim Mas também Tem o seu sabor Tem o seu valor Que tem bastante gente Que aprecia Aí agora Fica a critério De cada um O peixe Que tem preferência Que ele vai fazer Enfim Espero que tenha Ficado bem esclarecido Aí um pouco A respeito das técnicas Repito Não sou nenhum Sushimen Mas Gosto de fazer De me virar Para consumir Enfim Gente Para quem não experimentou Vale a pena Vale a pena Porque É muito saboroso Por exemplo Tem gente que não Não vai assim Vamos dizer o clássico mesmo Como que é Para ser mesmo Sushimen Mas já come Dessa maneira Enfim Também é muito saboroso Eu espero Que vocês tenham gostado Está aqui Os pratos De como foi feito Aí no canal Links reivindico Acessem o Pesco Evolutivo Participem do canal Se inscrevam Deixem comentários Enfim Agora Está terminado Aqui Fiz para vocês Mostrei agora Eu como servir Isso aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Por ter assistido Valeu turma Tchau 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 Tchau